bom amigos, bom também estamos aqui na casa do construtor, na Sodimac para fazer aqui estão chamando gente, está vendo tem piso, tem revestimento para falar, o que você está fazendo aí Junqueira vou falar uma coisa para vocês o que a gente está fazendo aqui aqui tem um setor de jardinagem e eu achei uma coisa interessante lá, viu vamos dar um pulo lá para vocês verem que raridade que eu achei dentro de uma loja de construtor vamos lá bem amigos, chegamos no lugar aqui, que é o setor de jardinagem, daqui da Sodimac tem muita planta flores aí eu andando aqui, pesquisando tem algumas mudas frutíferas aqui pitanga preta maçã julieta manga enxertada outra pitanga, kiwi macho isso aqui está com cara de ser cheiro em moia acertei, cheiro em moia olha o outro cheiro em moia aqui tem muita coisa legal eu estava olhando umas plantas aqui bacana banana marmela de fritar banana nanica caipira nunca vi isso não banana nanica caipira e a gente vai vendo as coisas aí legal, bacana goiaba essa goiaba também não conhecia tem umas coisas aqui maracujá azedo gerivá coquinho gerivá tem muita coisa legal mas olha só que eu encontrei aqui gente isso aqui eu já estava pesquisando faz um tempinho mas nunca achei muda fui achar aqui na Sodimac mas você falou mas o que é isso aqui dá uma olhada olha só o nome dessa planta aqui blackberry jamfruits randia formosa é gente encontrei essa aqui raridade já tentei pesquisar na internet para ver se eu achava alguma muda dessa nunca achei e aonde eu fui achar aqui na Sodimac na área de jardinagem tem muita coisa de jardim aqui bacana tem flores mas o interessante foi isso cara isso aqui eu nunca tinha visto na vida uma muda dessa alguém que tinha produzido alguma muda dessa olha a muda bem trabalhada certinha bacana né cara agora eu vou chegar em casa nessa semana eu vou plantar raridade está escrito raridade beleza então fica aí a dica olha só quem já viu dessa planta eu já comi algum fruto dessa planta vamos plantar né pra ver o que que dá valeu até mais hein falou